Uhuuu! Começou mais um rodado NBA Voltamos a programação normal, graças a Deus Como vocês passaram seu feriado Foi ótimo, eu tava no Rio, tava sol Consegui pegar um solzinho, uma prainha Tava ótimo. E sim, estou com uma tiarinha de gatinho, entendedores entenderão Se você não entendeu, porque você não é o entendedor Quem é o entendedor, vai entender porque eu tô usando E vai achar bonitinho. Vamos falar de NBA! Lembrando que segunda-feira É o pior dia de fazer rodada NBA Porque eu pego 89 milhões de jogos Durante o final de semana. São 60 jogos Na sexta, 30 no sábado E 80 no domingo. A gente seleciona 6 Jogos, geralmente, que é pra, né Pra ficar dinâmico. E você já sabe que essa semana Tá rolando vídeo todo dia aqui no canal Tá bem bacana? Estão gostando do que eu sei? Vocês estão deixando nos comentários Não esquece de deixar seu like Que é importante pra gente. A gente já falou que o YouTube Ele tem um logaritmo... Logoritmo? Logaritmo? Logaritmo ali muito louco E aí ele só computa quando você põe like Ou você comenta. Mas o like é muito Importante. Então eu sei que bugou Muito chozeiro colocou ali que tinha dado um probleminha Mas eles já resolveram. E obrigado você que tá dando like Obrigado você que tá comentando. Isso é legal pra gente Colabora com nós, que nós colaboramos com vocês E nós faz o negócio, uma parada Ficar muito louca junto, tá ligado? Se inscreve nessa caralha logo Aperta aqui o botãozinho vermelho O sininho Vamos pro primeiro jogo aqui, mamma mia Cleveland e Washington Mano! Mano! Lebron James Que caralho! Jogou pra caralho Tá salvando a pátria né? Porque o time não sei o que tá acontecendo Complicado, porque a gente fala muito sobre Jogos coletivos e a gente fala que geralmente É impossível um jogador só fazer o estrago E ganhar sozinho um jogo Que geralmente precisa ter todo mundo junto Por isso que é um esporte coletivo Mas o Lebron James tá aí pra falar que não, gente Vou ganhar esse negócio sozinho aqui 57 pontos 11 rebotes e 7 assistências Amigo, recorde Bateu todos os recordes do mundo Mundial! Ele foi o mais jovem a alcançar 29 mil pontos O mais jovem também a alcançar 27 E o mais jovem a alcançar 28 mil pontos Quer dizer, o cara é o mais jovem de todos A alcançar sei lá quantos mil pontos É muito foda Há 800 jogos seguidos que ele faz mais de 10 pontos Não teve um jogo que ele fez 2 pontos Cleveland ganhou de 130 a 122 do Washington Lebron James não estava sozinho nesse jogo Derrick Rose também colaborou Fez 20 pontos Jogou pra caramba Pra caramba Derrick Rose Mas aí, né? Não teve, né? Ninguém fala de mais ninguém A não ser o Lebron James nesse jogo Teve também o Jay Crowder Que meteu 17 pontos e 7 rebotes O Cleveland que ganhou esse jogo Mas daí ontem Eles perderam Pra quem, gente? Pro Atlanta 117 a 115 Tá difícil, tá? O torcedor do Cleveland tá já com a puguinha atrás da orelha Já pensando que vai dar merda Mas Vamos pensar que o Lebron James tá aí pra salvar a pátria E que daqui a pouco tá chegando a Zaya Thomas E aí vai todo mundo se resolver E eles estão numa conferência tetinha Com certeza eles não foram o primeiro Eles ficam em segundo E tá tranquilo que eles chegam na final Tá tudo certo pra vocês Confia na tia aí Que a tia sabe o que tá falando Oklahoma e Boston Boston ganhou de 101 a 94 Foi um jogo muito estranho Porque o primeiro tempo inteiro foi do Oklahoma Eles jogaram pra caramba Anularam o Boston literalmente Abriram 18 pontos Não deram chance nenhuma Pra nada assim O Quarteto Fantástico tava jogando pra caralho Mas aí o que aconteceu no segundo tempo, gente? Eles pararam? Pararam Carmela Anthony deu entrevista depois falando Efetivamente a gente cargou Não usou a sua palavra aqui Mas ele falou A gente parou de jogar E achou que já tava ganhando o jogo E amigo, quando você tá jogando com o Boston E o Boston, tem o Kyrie Irving Que meteu 25 pontos Sendo que desses 25 22 foram no segundo tempo Cara, vocês deram uma brecha muito grande Porque daí vem o Hallford com 20 pontos E Jalen Brown com 10 pontos e 12 rebotes Quer dizer, não deu chance Segundo tempo foi inteiro do Boston Eles ganharam sétima vitória consecutiva nesse jogo Mas eles ganharam depois contra os Magics Então eles tão a 8 vitórias consecutivas Quem achava que o Boston tava na merda Não tá não, gente Kyrie Irving se deu bem indo pro Boston Tá tranquilinho lá Não tá se preocupando com nada Tá ganhando joguinhos Tá ótimo E o Oklahoma perdeu pro Portland Então o Oklahoma sabe meio que acordar Porque já tá perdendo o jogo demais Então tem que dar uma acordadinha aí, tá? Parece que eu tô... Que eu sou... É... Como é que chama? Aquelas pessoas de fofoca Não, fofoca, né? Gente, acorda, tá? Porque, olha, vocês podem perder a qualquer momento, entendeu? Vocês tem que se ligar no rolê Tipo, que se foda E eu tava vendo no Twitter E eu vou falar uma parada que tá rolando no Twitter Tem uma... Que não sou eu Galera de perfil Oklahoma for life Oklahoma... Sei lá Perfil de time mesmo Soltando um... Hum... E não é que quando o Carmelo Anthony sai do Oklahoma O time joga melhor? Ai, eu nem... Eu nem curti Eu nem fiz nada Fiquei quietinha aqui, ó O que eu falei Vou ficar quieta Porque se eu curtir essa merda aqui E eu printar quem fez Vai dar o rolê Mas fica aí Uma opinião Que não é minha Desse senhor Boa sorte Memphis e Clippers Memphis deu de 113 a 104 E nesse jogo 7 dos jogadores do Memphis Pontuaram mais que 10 pontos Sendo que 4 deles vieram do banco Então assim Não teve o que fazer Clippers não tinha chance Mike Conley Meteu 22 pontos Mark Gasol 21 E Tyreek Evans 20 pontos Eu peguei só os 3 que mais pontuaram Mas assim, gente Os caras pontuando Metendo bola Defendendo bem Não deu chance pro Clippers E o Clippers perdeu esse jogo E de Miami Que foi um jogão Que eles quase viraram um jogo perdido Contra o Miami Eles estavam perdendo de 20 pontos Mas aí, mano Eles recuperaram Carolina E na última bola o Griffin Meteu uma bola que não tinha Tinha tempo Podia ter escolhido melhor O arremesso e não deu Mas beleza Isso não quer dizer que ele é uma bosta Nada, só que mano O Clippers perdeu Pararam de jogar aí Não sei, estavam lá Beleza, ganhamos aí esses primeiros jogos A gente tava aqui Líder de conferência E agora tipo Esqueceram de jogar Olha, fica ligado Entendeu? Pelicans e Bulls Jogo que foi pra prorrogação Os Pelicans ganharam de 96 a 90 Teoricamente Não era pra ser um jogo de prorrogação Porque a gente sabe que o Bulls Tá melhorando Tá evoluindo, gente A gente sabe que é uma dificuldade Que eles tão lá Estruturando todo o time Mas assim O Pelicans Tinha que ter dado mais Negais ali no momento E o Cousins falou Que não foi um dos seus melhores jogos Eu acho muito engraçado O jogador que fala isso Porque o Lebron também fala isso O cara mete 57 pontos E fala assim Eu não estou me sentindo ainda no meu melhor Aí você fala Mano, você tá de zoeira comigo, né? Tipo E o Demarcus Keynes Meteu 25 pontos Nos rebotes e falou Tava bom pra mim hoje Tava legal Tava legal pra mim hoje Amigo Cala a boca 25 pontos Você tem noção? O neguinho se mata Pra fazer 25 pontos Cai na quadra Não fica aí rechaçando esse povo aí Fala que você joga pra caralho Que é fácil pra você Porra Anthony Davis 27 pontos True Holiday 10 pontos E aí Boost tinha que ter matado No tempo normal Mas aí foi pro Overtime E aí os Pelicans abriram 13 a 7 Não teve chance Enfim Parabéns Pelicans Washington e Toronto Washington ganha de 107 a 96 Puta merda Fiquei tão feliz Que o bebê entrou E meteu um toco Seis pontos Dois tocos Dois rebotes Entrou Foda Foda O jogo tava ganho Ganho pro Washington Mas aí entrou o banco do Toronto Bem incluso E eles estavam virando o jogo Baixaram a diferença Que era de quantos pontos? 19 pontos pra 3 pontos E aí o filho da puta me põe Do técnico me põe Todo time titular de novo O que acontece? Toronto me perde o jogo Não sei o que aconteceu lá Tá estranho O Kyle Lowry foi expulso também Então tipo Tá Estamos em dificuldade Mas o Bradley Bill Jogou pra caralho 38 pontos Também deve ter dado uma declaração Falando que não estava no seu melhor momento E Otto Potter Junior 19 pontos Marcin Gorat 11 pontos E 11 rebotes Eu acho que não jogou sem o John Wall Então parabéns Porque o John Wall ali é 45% do time Não Ele não é Eu sei que tem outros jogadores Mas o cara é importantíssimo As pessoas sentem falta Último jogo Que foi foda Houston e Utah A senhora Houston ganhou de 137 a 110 Com o senhor Harden Fazendo o seu melhor 56 pontos 2 rebotes E 13 assistências Junto com o Eric Gordon 20 pontos E o Trevor Mariza 14 pontos O Harden literalmente Não deixou o Utah jogar Dominou tudo Não tinha como marcar ele Eles falaram Não tinha o que a gente fazer O cara jogou sozinho E beleza Entrando naquela coisa que eu falei Que é estranho Que na NBA Às vezes pode ser mesmo O cara ganha o jogo sozinho mesmo Coisas que não acontecem Por exemplo no vôlei Porque tem que passar a bola por todo mundo No basquete o cara pode pegar a bola A punha tá lá E chutar E ganhar a porra toda 56 pontos É isso que aconteceu Teve muito jogo Foda Esse final de semana É tão bom quando tem jogo bom né gente Graças a Deus Quarta-feira tem rodado a NBA Vou deixar no Twitter Eu esqueci esse final de semana De pedir a opinião de vocês Tá fazendo um rio né gente Então desconto Então eu vou deixar aqui Para vocês falarem Que jogo vocês querem que eu fale Na quarta-feira Amanhã tem live E vocês assistam essa live Porque vocês ficam pedindo opinião A gente fala de muita coisa Que acontece durante a NBA Nossa opinião de clipe O que a gente acha que tá acontecendo com o New York Knicks O que a gente acha que tá acontecendo Com um monte de time Vocês perguntam lá A gente responde Então se você acha que só aqui Que a gente fala de NBA Ainda não Na live também E se você gosta de NFL É legal pra você dar uma olhada Ou se você não gosta Pelo menos você vai conhecer E né Aumentar ali Seu espectro de esportes Que eu acho importante Não é mesmo? Quanto mais esportes melhor Coraçãozinho Um beijo Se quiserem me mandar mais charinha aqui De gatinho Tia Gabi tá aceitando A gente se vê aí num Adidas Hoops em dezembro Que vai ser louco Então tá Beijo! Tchau!